Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Bom, comigo está tudo bem, eu espero que esteja tudo bem com vocês também, pessoal. E estamos aqui para mais um episódio da nossa série, do nosso detonado de Dark Souls 3, galera, e dessa vez, finalmente caindo para dentro da catedral, vamos lá. Bom galera, eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração a todos vocês pelo apoio, pelo carinho, pelo suporte. Eu fico feliz demais em estar fazendo um trabalho à altura da expectativa de vocês e à altura do game, tá? Então, muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração, todos os comentários, joinhas, favoritos, enfim. Tem sido fenomenal e para um produtor de conteúdo do meu tamanho, é um incentivo muito grande galera, então valeu. Tá, voltando ao nosso episódio agora. Vamos nos concentrar aqui. Que a vovó é o osso duro. Tá, beleza galera, agora a gente vai começar finalmente a explorar essa parte aqui, como eu falei para vocês. Algumas partes mais complicadas, outras menos. Mas enfim, a gente vai coletar alguns itens nesse episódio. Eu acho que a gente vai chegar até a parte onde a gente pode redefinir o status do nosso personagem. O que é muito interessante. E aqui é o seguinte, a gente vai precisar passar correndo aqui. Essa mãozinha que vocês viram é a mão do gigante, ele é brutal. A gente tem que tomar um cuidado imenso com ele, como vocês estão vendo. Ele é extremamente estúpido, cara. Que sorte. Beleza, agora a gente vai vir para a esquerda. E aqui a gente vai enfrentar aqueles carinhas chatos. Cadê vocês, cadê vocês? Tá aqui um escondidinho. Se me engano, uma vez mais duas não. Tá, beleza. Aqui, qual item mesmo a gente vai pegar. Tomem cuidado com a larva. Esperar ela cair. Bom, vocês estão percebendo a diferença que o fogo está fazendo na nossa arma, né? Está sendo um adianto muito grande. Então, eu recomendo, galera. Bom, no próximo episódio também, pessoal, eu pretendo fazer uma atualização lá do santuário com os NPCs. Eu pretendo mostrar para vocês também onde eu estou distribuindo os pontos. Tomar cuidado com a vovó. E eu já continuo conversando com vocês. Ah, sangramento, velho. Ai, ai, ai. Essas surpresas acontecem, galera. Tá, vamos lá. Finalmente estamos de volta. Nossa vingança será doce, vovó. Pegar as almas aqui para não arriscar, né? Caracas, velho. A sacada aqui é... A gente tem pouco espaço, né? Para lutar contra ela. Então, acaba complicando mais ainda o combate. Tá, galera. Como eu estava falando para vocês, no próximo episódio eu quero fazer uma atualização geral, tá? Do personagem. Onde eu estou distribuindo os pontos. Eu só não fiz isso ainda porque eu não achei necessário, tá? Por que a gente não está usando traje pesado? Por que não estamos usando... Opa, aqui. Só um minutinho. Aqui tem um mímico, mano. Toma, filho da mãe. Ah, não. Que mentira, cara. Ele não me matou, velho. Cara, eu não morri. Esperar o HP aqui, né, mano. Cara, que mentira, velho. Eu tinha rolado. Ele me pegou no meio da animação. Cara. Caracas, meu irmão. Que susto, velho. Bom, mas a gente escapou dessa, hein, galera. Bom, como eu estava falando para vocês... Nossa, eu perdi até o rumo aqui agora. Eu vou explicar para vocês o porquê que a gente não está usando ainda um traje pesado. Uma arma pesada. Pelo fato da gente estar fazendo uma build de força. Então eu vou esclarecer algumas dúvidas para vocês, tá? Tá, agora continuando aqui no nosso episódio dentro da catedral. A gente tem esse cidadão aqui que é casca grossa. O esquema é o seguinte. O esquema é o seguinte. Vim aqui para trás dele e fazer um golpe por trás. Tá, tomem cuidado com as pancadas dele. São bem violentas. Não tem segredo. Usem o escudo. Tenham paciência. E na hora que vocês tiverem a oportunidade, vá para trás dele. Bom, aqui a gente vai matar essa aranha. Usufruindo da passagem. Para ela não causar dano na gente. Deixa eu mostrar aqui o item para os mais curiosos. Então, beleza. E galera, nesse detonado eu estou procurando não falar muitas coisas óbvias, tá? Explicar coisas óbvias. Não porque o detonado não seja para a galera que está começando a jogar o game. Mas porque tem algumas coisas, cara, que é instintivo, né? Quando a gente começa a jogar tal, a gente aprender. Tá, a gente foi invadido. Lembrando que vocês vão conseguir enfrentar esses caras aqui, galera. Se vocês estiverem embrasados, ok? Não esqueçam disso. Ele está usando a armadura de espinhos. Inclusive, matando ele. A gente vai pegar daqui a pouco. Esse set. É, a primeira vez que eu passei aqui eu morri para ele. Mas não vai ser nesse vídeo que eu vou morrer outra vez. Tá, então beleza, galera. A gente derrotou o NPC. Deixa eu dar a linha desse cara aqui. Abrir a passagem. Apesar que ele vai seguir a gente. Falei para vocês. Galera, e outro detalhe. Usem o campo comentários, tá? Do vídeo. Faz parte do nosso detonado também, tá? Então usem e abusem, tá? Se eu demorar um pouquinho para responder os comentários, é normal, tá? Geralmente eu leio todos e respondo todos no final de semana. Então se eu demorar um pouquinho, eu peço até desculpa para vocês, cara. Correria mesmo. E sempre nos finais de semana eu paro para ler e responder, tá ok? Ok. 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 Tá, aqui a gente vai pegar o anel com esse cidadão. O anel das profundezas. Mostrar para vocês. Tá, então vamos lá. Que bela vista ali, né? Poderia ter parado para mostrar para vocês. Mas, bom, eu quero vir aqui, galera, de novo. Na verdade eu quero vir para cá, para a gente abrir a nossa passagem para a fogueira. Porque a gente não sabe como é que vai ser ali em cima, né? Então, vocês já viram. Então tá, a gente vai abrir mais uma passagem para a mesma fogueira. Vocês lembram daqui? Eu estava indo diretão, eu acho que eu estou muito apressadinho. Então vamos vir para cá, sentar na fogueira. Recuperar o nosso status para a gente prosseguir. Tá, pegar o nosso elevador. Eu acho que aquela outra parte, a primeira parte da catedral, poderia ter outro nome, né? Porque a catedral é aqui. Aqui a gente está realmente dentro da catedral, explorando a catedral. Aqui não rolem, tá, pessoal? Caia direto. Aquela outra parte poderia chamar, sei lá, cemitério. Ou alguma coisa do tipo. Eu estou deixando, inclusive, para fazer essa parte do santuário no próximo episódio, porque eu estou calculando aqui que o nosso próximo episódio vai ficar meio curto. Então... Caracas, mano. Esse cara é bem estúpido. Tá ok, tá ok. Tá, eu estou vendo se eu não encontro aqueles carinhas que zoam a gente. Naquela outra passagem não tem nada, tá, pessoal? Só nessa, que tem esse item aqui que a gente vai pegar. Tá, agora a gente precisa tomar cuidado. Só tem você, bonitão. Então bate aqui no escudo. Isso. Para a gente gostar de você, vai. Língua pálida, galera. Esse item aqui vocês já vão saber para que serve. Tá, agora a nossa passagem... Não é aqui. É por aqui. Essa parte dá um arrepio do caramba, galera. Vamos vir com calma aqui. Vocês perceberam o medo, né? Com medo de cair. O problema maior é esse cavaleiro aqui. Tá, então vamos chamar a atenção dele para cá. Caracas, mano. Caracas. Pegar o item. Que é o que nos interessa. Caramba, velho. Quase, hein, mano. Bom, agora eu creio que ele vai se matar. Querendo vir atrás da gente. Tchau, trouxa. Tá, eu tô vindo para cá. Eu tô com arrepio, cara. Esse cavaleiro tá atrás da gente. Tá, vou chamar ele para cá. Caiu, será? Agora a gente vai vir por aqui e... Passagem marota, hein? Tá, beleza. Agora por aqui a gente tá mais tranquilo. E essas lesmas aqui? Será que a gente pode chamar isso aqui de lesma? Parece uma lesma, né? Elas não causam muito desafio, não causam muitos problemas. Então é bem suave. Bom, puxamos a alavanca. Vamos abrir a passagem. Tá, agora onde a gente tem que ir? Onde a gente tem que ir? Isso aqui, Lucas. Tá, agora aqui a gente vai encontrar mais lesmas. Tomem cuidado com essa daqui. Vocês com certeza não vão ver e não vão lembrar. Tomem cuidado aqui com vários ataques de uma vez, tá? Que nesse ponto do game, vocês já estão ligados. Pode ser fatal. Tá, agora finalmente. A gente tá chegando num local bem interessante aqui no nosso episódio. Tá, agora aqui a gente vai ter acesso à fogueira, galera. A gente vai pegar aqui o set do cavaleiro que a gente enfrentou. E... opa, opa, opa. Aqui. E aqui é onde a gente pode redefinir o nosso status. É onde a gente usa aquele item que eu falei pra vocês, a língua. Pra gente poder redefinir o nosso status aqui. Então, fiquem à vontade. Quem quiser usar, quem quiser redefinir, é a língua pálida, né? Oferecer língua pálida. Realocar atributos. Então, é isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso inventário. Tá aí a língua, então, pros mais curiosos. Pausem o vídeo pra ler. Vamos acessar aqui a nossa fogueira. E eu vou ficando por aqui, beleza, galera? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Pra muito mais sobre Dark Souls 3 e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.